Janaína Pascoal, o Bolsonaro não quer ir no debate, de novo, só que agora ele já está bom, o que seria? Você acha, Janaína, que são gases novamente que está impedindo ele? Agora, tem um detalhe, que eu fico pensando, o Haddad parece que quer debater, pode ir na casa dele, pode ir na enfermaria, ele disse, inclusive o Haddad, eu acredito que se o Bolsonaro começar a soltar os gases na hora, o Haddad recua um pouco, depois volta ali para o debate, acho que não há nenhum problema, a não ser que o Bolsonaro seja como o Olavo de Carvalho, não foi para a escola, então não aprendeu a debater, não aprendeu a se socializar, não tem o costume de conviver, ou então é aquele aluninho que pedia para a mãe arranjar um atestado médico falso para ele faltar na aula de educação física, quando tinha prova não ia, pedia, ai mamãe tem prova, arranja o atestado médico falso porque eu não me preparei, me parece que é isso, então talvez por isso que ele quer ensinar a distância, porque ele não está acostumado ao embate, ele não tem coragem de enfrentar as coisas, o mais gozado é esse tipo de direita, dizia que a esquerda que é a vitimista, que se faz de vítima, mas não é a direita que se faz de vítima, olha esse tipo de direita, antes a direita era o Clint Eastwood, o John Wayne, tudo macho, agora a direita são maricas, esse Bolsonaro é uma mariquinha, ele, não posso ir no debate, sou doentinho, mas vai lá, faz-se uma mesa redonda, fica sentado, ele está dando entrevista direto na televisão, o Haddad já até falou, não, mas eu vou ser ameno com ele, para ele não se estressar, mas não, ele não consegue mesmo, não consegue, como que um cara desse vai poder se relacionar numa mesa de debates, tocar um ministério, ele não tem, falta para ele aquele básico, que é poder conviver com as opiniões diferentes e poder se expressar, poder dizer, ele estava com medo do Ciro, com razão, o Ciro não tem telhado de vidro, tem um programa e é inteligente, o Bolsonaro não tem programa, tem telhado de vidro e é burro, mas o Haddad também tem telhado de vidro e não é uma sumidade, então dá para debater, mas nem com Haddad ele vai, sabe, esse menino, ele, por isso que ele ficou só como capitão, né, e foi jogado para fora do exército, porque não vai mesmo, né, o sujeito é mimadinho, faz vitimismo, né, agora está aí de mimimi que está, não está doente, outra coisa, atestado médico falso é crime, tanto de médico quanto do Bolsonaro, né, pô, não é possível que um cara, né, que quer ter arma, quer atirar, que se diz do exército, seja tão maricas, seja tão maricas, né, seja uma menina mimada, né, Bolsonaro, cria vergonha nessa sua cara, você está com mais de 60 anos, cara, vira homem, né, põe uma calça comprida, põe uma cuequinha, assim, depois põe uma calça comprida, põe uma roupa de homem e vai lá enfrentar o debate, sabe, escreve na mão as coisas, mas vá, pelo amor de Deus, não vai entrar aí como presidente como um bundão covarde vítima, tá doido, que coisa mais feia.